Tchau, bem-venuto, bem-venuta, bem-vindo, bem-vinda ao canal mais italiano pra brasileiras desse YouTube. E hoje é uma aula que a gente adora, né? É, a gente vai falar sobre músicas, a gente não ama músicas. E falando rapidinho sobre a história dessa música na minha vida, é que nada, eu. Eu ouvi um dia, por acaso, no Spotify, numa playlist de músicas italianas, e adorei. Foi a maior primeira vista, se chama Perdimendicare, para esquecer, de um grupo chamado Zero Assoluto. A Lora Queen é uma repetição ali, né, de, então, portanto, é vero, é verdade. É vero que te esposerá, e é verdade que você vai se casar, você se casará. Eu lhe desejo, desejo lhe muitas felicidades, muitas, muitas felicidades. E se eu não vir no casamento, você vai entender. Então, se eu não for, você vai entender. E se a escolha é essa, é giusta, você é só você. E se a escolha é essa, é giusta, você é só você. E se a escolha é essa, é certa, só você sabe. É ele, o homem perfeito que você queria, e que você não quer mais mudar de jeito nenhum, né? Você não quer mais trocar. É ele que chega. Você se sente pronta a mudar de vida. A mudar de casa, a mudar de casa, a fazer compras, né, fazer despesas no supermercado. A fare las pesas, essa seria mais a questão do supermercado. Quando você vai em loja comprar outras coisas, é fare shopping, né? Se você for comprar roupa, fare shopping. E quando você vai comprar, vai fazer a despesa do mês no supermercado, é a fare las pesas. A farei conti a fine mese. A fazer as contas no final do mês. A casa, na praia, a ter um filho, um cachorro. Agora, ouça essa parte. É engraçada essa parte. Nipote pode ser pra sobrinhos e pode ser pra netos. Nesse caso, como se trata de um casal jovem, é sobrinhos, dá pra entender. Normalmente, se distingue através do contexto. Tômbola Natale, maguita estare corrente. Tômbola Natale, aqui se usa muito no Natal jogar cartas ou bingo, né? Tômbola, não sei se existe tômbola em português. Então, aqui se usa muito no período, justamente porque tá frio. Então, o pessoal se encontra, se reúne com os amigos e está dentro de casa jogando, né, bingo. Então, você está disposta a jogar bingo no Natal. Maguita estare corrente. Dor de cabeça, recorrente, rocineiro. E tudo isso por amor. E tudo isso por amor. Olha, parte mais sofrência. Dessa música. E forse partirou per dimenticare. E talvez irei embora, viajarei. Per dimenticare, para esquecer. Per dimenticar ti, te esquecer. Per dimenticar me, para me esquecer de te, de você. É grazie per l'invito. E obrigada, obrigado, no caso é o nome, pelo convite. Ma proprio non c'è la farò. Mas eu não vou conseguir de jeito nenhum. Non c'è la farò. Non irei conseguir. Non conseguirei. Non c'è la faccio. Non consigo. O proprio tanque, tanque. Trope empenhe. Eu tenho muitos, mas muitos, muitos compromissos. Demais, né? Trope é demasiado. É excessivo, né? O trope empenhe. Tenho muitos compromissos. E credo fosse parquiró. Tadinha, gente. Nossa, que linda essa música. E eu acho que talvez eu viaja, né? Vai. Ó, ó. Agora ele tá ousado. Se avesse piu coraggio. Então se avesse pode significar eu ou tu. Né? A conjugação. Se eu tivesse. Se eu tivesse. Ou se você tivesse. Nesse caso é ele, né? Se avesse piu coraggio. Se eu tivesse mais coragem. Quello que io te direi. Aquilo que eu iria te dizer. Que quel homo perfeito que volevi. Tu non l'ai capito mai. Que aquele homem perfeito que você queria. Você nunca o entendeu. Non l'ai capito mai. Mai. Nunca. Olha que bonitinho agora, gente. Olha que coisa mais linda. Aí agora mudou, né? Ele primeiro pergunta pra ela se ela estava pronta a. E agora ele fala. Eu estarei pronta a cambiare vita. Eu estaria pronta a mudar de vida. A cambiare casa. A mudar de casa. A fare la spesa. A fazer contas. A fare contas a fine mese. A fazer contas no final do mês. La casa al mare. A casa na praia. Ad avere um filho ou um cane. A ter um filho ou um cachorro. E ele seria, né? Estaria pronto a enfrentar a sogra. Ad affrontare a suocera. Cunhado, cunhado, nipote, sobrinhos, parente, os parentes. Tombola natale. Bingo no natal. Maguitesta ricorrente. As dores de cabeça constantes. E tutto questo per amore. E tudo isso por amor. Linda! O que vocês acharam? Vi è piaciuta questa canzone? Vocês gostaram dessa música? É muito chicletinho, né? E eu acho que foi... É muito cheia de vocabulário. Eu acho que essa música é ideal pra quem está aprendendo também italiano. E ele que fala que... Sari pronta cambiare vita. Affrontare suocera. E tudo mais por ela. Eu achei uma sofrência muito linda. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu gostei. Se inscrevam no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Ah, deixem sugestões também de vídeo e tudo mais. Espero que tenha sido útil. Inclusive... Inclusive... Inclusive pra aprendizado italiano também. Um beijo!